Portanto, Cristo é tão rejeitado hoje quanto foi lá atrás. Não há lugar esta noite em nossas boas igrejas, nossas grandes igrejas, nossas finas igrejas. Não há lugar em nossos círculos religiosos hoje para uma reunião do Espírito Santo. Eles não o querem. Isso os deprecia diante das classes do país. Isso os deprecia ao pensar que se humilham para descer a um altar, para chorar e permanecer ali até serem cheios do poder do alto para se levantarem dali com novidade de vida. Para deixar as mulheres deixarem o cabelo crescer e agir como devem as mulheres. Para fazer com que os homens joguem fora seus cigarros e parem de beber e tratem suas famílias corretamente. É demais errado para eles. Assim, eles se apegam ao seu credo de sua igreja em vez de receberem o presente de Deus. O presente de Natal de Deus.